Gente, nesse trem que não tem condutor, olha só, nesse trem, nesse metrô que não tem condutor, não tem condutor, no sumo, olha só, eu via no sumo, vou ficar no iô, olha só, olha só, tem um cara que está escutando, não guia nisso, ninguém guia, eu saí de lá porque eu quero estar escutando música, Metrô sem condutor Que medo Vamos sentar Eu estou indo em um lugar bacana pra caramba Quando chega lá Eu mostro pra vocês Eu mostro pra vocês